Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, do radiestesia.net e nesse vídeo eu darei continuidade à ideia de falar um pouco acerca das obras do radiestesista Antônio Rodrigues, fazer uma breve análise aqui de cada um dos seus livros. E para este segundo vídeo, eu escolhi aquela que talvez seja a obra mais conhecida do Antônio Rodrigues. Eu estou falando dos gráficos em radiestesia. É uma obra do ano 2000 e é basicamente uma das únicas obras existentes no mundo que trata especificamente dos gráficos em radiestesia. E se nós pensarmos de uma forma abrangente de gráficos que não sejam apenas de um autor, nós podemos dizer que os gráficos em radiestesia é uma obra única, porque é o único livro que eu conheço, ao menos, que trata de gráficos de radiestesia em geral. Nós temos um livro de gráficos, por exemplo, dos irmãos Servrancs, mas este trata apenas dos gráficos deles, enquanto que os gráficos em radiestesia vai tratar realmente dos gráficos de diversos autores ao redor do mundo. Então, é um livro bastante interessante. Recomendo muito a aquisição para quem está estudando a radiestesia. E esse livro, ele já começa a falar também um pouco acerca do próprio autor, do Antônio Rodrigues. Nós podemos, folheando o livro, ver algumas características que eram muito próprias do Antônio. Exemplo, o Antônio sempre foi uma pessoa muito caprichosa, sempre produziu coisas muito boas para ter uma boa durabilidade, sempre foi bastante preocupado com questões estéticas. E este livro, nós podemos ver um pouco de tudo isso. Então, os gráficos em radiestesia, que mais à frente passaram a ser chamados os novos gráficos em radiestesia, que saiu uma outra versão, no caso, até um pouco mais completa, nós podemos ver uma preocupação com a capa. É um livro com muitas imagens. Nós vemos que é um papel de uma gramatura boa. Ou seja, um livro que realmente foi feito para durar. Quanto à obra em si, ela tem pontos muito fortes e alguns pontos que poderiam ser melhorados. Eu vou falar aqui um pouco de cada um deles. Começando aqui dos pontos fortes. É uma obra muito bem organizada, ok? Se você não conhece esse livro ainda, olha, tem os gráficos. Nós podemos ver todos os gráficos aqui em boas medidas. Então, você tem uma boa visibilidade de cada um dos gráficos. Conta um pouco a história dos gráficos. A obra está bem organizada. Nós temos os gráficos divididos aqui em temas, em assuntos. Então, tem uma parte, por exemplo, para gráficos de materialização. Outra parte para gráficos emissores. Outra parte para gráficos de para equilíbrio de ambiente. Então, foi muito bem pensado. Foi bem estruturado. Foi bem dividido. Cada um dos gráficos acompanha também as medidas mais indicadas para o uso de nível profissional, ok? Isso é bem interessante. E nós temos figuras quase sempre muito precisas de todos esses gráficos, certo? É realmente uma obra bem interessante. Os cuidados, né? Então, por exemplo, tem até uma parte interessante aqui nos gráficos de radiestesia, que são gráficos de análise. Algo que quando eu comprei esse livro, inicialmente, eu não achei que seria nada muito útil, né? Os gráficos de análise. Mas depois, conversando com muitas pessoas, eu vi o quanto que essa parte dos gráficos de análise ajudou tanta gente. Nós temos aqui também as etiquetas para os pêndulos de radiestesia dita cabalística. À que hora eu vou fazer um vídeo a respeito desse tema interessantíssimo, né? Certo? Então, nós temos aqui uma obra realmente ímpar na radiestesia. Muito bem feita, olha. São dois gráficos diferentes, tá? Embora eles sejam muito semelhantes, certo? Uma obra realmente que foi feita com muito cuidado. Mostra alguns gráficos, inclusive, mostram versões diferentes para o leitor entender bem. E cada gráfico também acompanha aqui a forma de uso, como que se pode utilizar esses gráficos no dia a dia, na prática. Alguns aspectos que poderiam ser melhorados nesse livro, na minha opinião, eu acho que o Antônio, ele dá muita informação sobre alguns gráficos, como nós pegamos, por exemplo, a Pagot Board. A Pagot Board é um gráfico que nós temos páginas aqui falando dele. Inclusive, muito do que a gente vê em cursos aí que ensinam a Pagot, o material foi todo tirado daqui, ok? Tudo bem, o pessoal pode falar assim, ah, não, isso daí existe numa obra X, Y, Z. Mas não, o pessoal, a maioria das vezes, tirou daqui mesmo as tabelas e tudo, ok? Então, é bastante aprofundado em relação a alguns gráficos. Enquanto que outros gráficos, como o Vesca Pisces ou os labirintos, né? Ele foi muito sucinto e não raro, assim, não dando muitos elementos para a utilização na prática. Eu acho que eu senti muito isso, principalmente aí no Vesca Pisces, ok? E aí poderia ter sido, poderia se entrar um pouquinho mais na parte prática de gráficos como o Vesca Pisces ou os labirintos, né? O próprio Baguá, ele também cita poucas informações. Então, ficou assim, algumas brechas em relação a alguns gráficos, mas nada que inviabilize a obra. Na verdade, é um livro realmente muito bom. Aliás, para conhecer realmente sobre gráficos, em termos da literatura, seria a melhor obra que nós temos, né? Um outro ponto que poderia ser melhorado, isso eu cheguei a conversar pessoalmente com o Antônio, se ficou até de ver numa próxima versão, que infelizmente não teve tempo para ser visto, né? O chamado Escudo Mágico, por exemplo, ele precisava de uma retificaçãozinha, ok? Isso seria importante no caso desse gráfico. E no caso dos novos gráficos de radiestesia, que é uma capa diferente desse daqui também, né? Tem um pantáculo que também precisaria de ser feita realmente uma retificação em um dos nomes, ok? Mas fora esses aspectos aqui, nós temos uma precisão bastante grande aqui no trabalho. São gráficos muito bem feitos, muito bem executados. Tanto é que muita gente acabou copiando o material que o Antônio Rodrigues ajudava a produzir, né? Comercialmente, acabou copiando mesmo dos dados que tem aqui, né? Tanto para produzir seus próprios gráficos, quanto para vender, ok? Então, tá aí, uma obra realmente muito boa, uma obra indispensável. E esse vídeo, ele vai ficando por aqui. E eu espero que esse livro possa auxiliá-lo a se desenvolver como radiestesista. Sim, lembrando, esse livro aqui especificamente, você não encontra mais no mercado. Você vai encontrar os novos gráficos em radiestesia, ok? Que foi uma versão posterior que saiu desse livro. E ela contém, inclusive, alguns gráficos a mais. Por isso que chama até os novos gráficos, ok? Porque contém os gráficos daqui, mais alguns gráficos que o Antônio foi abordar nessa nova versão. Então, é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que ele lhe auxilie. E até o próximo vídeo.